Agora tem terça do emprego. Quem vai me ajudar a apresentar o quadro hoje é a Jade Olímpio, direto de Joinville, maior cidade do estado. A Companhia de Águas, por lá, publicou um edital nesta semana com preenchimento de 20 vagas para cargos importantes de nível médio, técnico e também superior. Bora lá saber como é que faz para participar do edital e também tudo sobre os salários? Conta pra gente, Jade! É isso mesmo, Joinville lançou um edital para o concurso público. Os salários vão variar de 2 mil a 8 mil reais, Fernando. E olha, as vagas são sim para cargo de nível médio, técnico e superior. Vou pedir para o pessoal aí do estúdio colocar o telão, para o pessoal de casa visualizar melhor. Porque as vagas disponíveis, entre elas estão analista de ciências humanas e sociais, analista de gestão. Tem 4 vagas também para operador de estação. E também 4 vagas para agente de saneamento, distribuídas entre as funções de fiscal e operação. Vaga também para assistente administrativo. Os interessados podem fazer suas inscrições até o dia 31 de julho, através do site que está disponível aí no QR Code. Essas são as atualizações aqui do Norte do Estado. Uma boa sorte a todos. Eu volto com vocês. Boa sorte a todos. Muito bom. Mais de 8 mil de salário aí. Tá bom, tá bom. Terça do emprego, hoje com a participação da Jade, direto de Joinville, companhia de águas. Você está lançando esse edital, tem 20 vagas, se fosse tu. Corria lá para conferir todas essas oportunidades de trabalho.